Hello, lindezas! Tudo bom? O vídeo de hoje que eu resolvi trazer pra vocês são... Peraí que eu nem contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6... São 6 dicas barra truques que eu faço no meu dia a dia e que eu nunca contei. Acho que eu nunca contei pra vocês. Mas é dica, assim, caseira, truques caseiros, porque eu gosto que dê resultado e gastar pouco. Mas enfim. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Compartilha com os amigos, avó, tia, periquito, papagaio, pra me ajudar na divulgação. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir que eu tô sempre conversando com vocês por lá também. Então agora chega de falação por aqui e sim, bora pro vídeo. Uuuuh! Meu Deus! Então vamos lá. A primeira dica que eu faço, eu tô sem maquiagem, é ignorem a minha cara assustadora com essas olheiras. Então a primeira coisa antes da maquiagem que eu faço, eu pego um copo e com água gelada, que eu tô aqui, ó, um copo com água gelada, e pego sachezinho de chá de camomila, tem que ser de camomila, porque ele ajuda a desinchar a olheira e tirar o amarronzado dos olhos. Então eu achuxo aqui, chuxo, chuxo é muito bom, né? Eu coloco aqui dentro da água gelada, aí eu aperto, tem que tá gelada, tá, gente? Tiro todo o suco. Isso faz uma baita diferença, gente, me ajuda muito. Pra quem me acompanha sabe que eu tenho olheira amarronzada. Então, a gente tem que ir pros lados de gastar pouco e algo que dê resultado, né? Então aí eu faço o quê? Eu deixo aqui e deixo agindo por 20 minutos. E aí você faz esse teste. Olha que linda, pessoal. Você faz esse teste e depois me conta se deu resultado. Dica 2. Sempre tem o dia que eu tô na correria, que não dá tempo de lavar o cabelo, e eu preciso estar com o cabelo discretamente limpo, né? Ou quando eu vou pra academia, ou no dia seguinte eu vou trabalhar e não tô sempre de lavar o cabelo, enfim. Eu uso bicarbonato. Eu faço assim, ó, pego um pouquinho de bicarbonato. Ou uso bicarbonato ou maisena. Maisena também deu super certo. Peguei um pouquinho aqui na mão. E vou fazer uma mega sujeira agora no meu cabelo. E aí eu venho abrindo. Ah! Acho que eu peguei demais. Calma, eu peguei demais. Eu venho abrindo e jogando aqui. E vou espalhando. Assim, ó. E seu hair fica mais soltinho. Porque quem sofre de oleosidade, de cabelo oleoso, sabe do que eu estou falando. Então precisa utilizar esses truques. Então, tá aí essa dica super válida. Terceiro truque que eu faço. Na verdade, faz pouco tempo que eu descobri esse truque. Eu fui num evento em São Paulo e eu simplesmente esqueci meu corretivo colorido. E eu tinha um batom na bolsa. E o batom olhou pra mim, eu olhei pro batom, rolou aquele clima. E aí, eu falei, vamos testar com batom pra ver se ele camufla a minha olheira. Então, não é que deu certo? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço agora. Eu peguei esse daqui, ó. Ele é subtom alaranjado. Então tem que ser batom com esse subtom. Não vai vir com batom pink, com batom azul, roxo, que vai dar. Aí, o que eu faço? Vou olhar aqui, porque eu tô com o meu espelho pra me auxiliar, tá? E eu só vou usar nessa parte onde eu tenho mais olheira. Não vai fazer o triângulo, a técnica corretiva. Minha filha, que vai dar errado, tá? Só nessa região onde me incomoda. Que é onde eu tenho a olheira mais forte. Venho com o próprio dedo. Gente, tá medonho isso daqui. Tá muito medonho. Vocês não são obrigada a ficar vendo essa feiura aqui. Ele já camuflou minha olheira. Tá vendo? What? Gente do céu. Ai, meu Deus. Aí, depois, eu venho com o meu corretivo de costume da Tracta. E vou passar por cima desse batom laranja, já usando a técnica do triângulo pra tampar. Ó. Aí eu vou vim com a minha esponjinha. Olha como tanto. A sério. A técnica do batom... Gente, tem que ser batom em bastão. Não vai vir com batom líquido que vai virar uma melequeira, viu? Tem que ser batom em bastão. Tem que ser sequinho. Olha isso. Gente, cobre muito. Cobre... Pra mim, funciona mais do que um corretivo normal. Pra camuflar. Agora eu vou fazer o outro olho. E vou fazer a preparação da pele. Porque vocês não são obrigada a ver essa coisa aqui desse jeito. Então eu vou lá e já volto. Voltei! Então, gente. É o seguinte. É o seguinte não. Calma aí. A dica anterior que eu dei. Pra quem tem olheira tanto amarronzada quanto arrocheada. Sabe que mesmo camuflando com corretivo. Você passa o pó. Dependendo do grau de olheira que você tem. E você passa o pó. Ele volta. A olheira volta a aparecer. E eu percebi que com batom em bastão. Essa cor. Ele não volta. Meu. Ele cobriu super bem. Super bem. Eu adoro. Eu adoro. Então. Olha. Vocês fazem esse teste aí. E depois me contem lá no Instagram. Que eu quero saber se deu certo também. Beleza? Quarta dica. Eu já tô perdida. Não sei se é certinho. Quarta dica. Pra quem não tem água termal. Ou um fix plus. Na sua casa. Você pode fazer uma com soro fisiológico. É o que eu faço. Eu uso isso daqui. Eu vou colocar num borrifador. Você coloca em qualquer borrifador que você tiver em casa. Eu tenho esse daqui pequenininho de bolsa. Sempre é bom ter. No R$1,99 você encontra. Tá, gente? Aí eu pego um pouquinho de soro. E venho idoso aqui, ó. Colocar dentro do potinho de preferência. Não fora que nem eu tô derramando aqui, tá? Ai, meu Deus. Independente se você não usa maquiagem. Se você tá com a pele irritada, ressecada. Sempre é bom você borrifar soro fisiológico no rosto. Que ele dá uma hidratada e uma acalmada. Essa outra dica boa. E uma dica extra. Ó, então eu tô aqui, fechado. Eu preparei a pele. Passei o pó, corretivo, base e tal. E agora eu vou espirrar pra ele derreter o pó. Pra ele o pó dele melhora na minha pele. E fixar por mais tempo a minha make, tá? Então eu vou vir aqui. E não posso... Não, nada. Sem dó, gente. É soro. Ai, me sinto plena. Que delícia. Ai, agora eu espero secar. E ele dá o mesmo efeito de uma água termal. Eu acho isso super bacana. E deixa um frescor. Quinta dica. Que eu uso o Curvex. Pra fazer aquele estilo de olho cut crease. Eu vou mostrar agora pra vocês. Curvex limpo de preferência. Eu peguei um pincelzinho mais denso. Esse daqui. E um outro depois pra esfumar. Mais soltinho. Vou pegar uma sombra. Que eu escolhi essa caramelo aqui. Vou pegar bastante. Você vai encaixar no final. Onde você sente, ó. Tá vendo? Acabou o seu côncavo. É onde você vai marcar. Ai, você vem com a sombra. E passa aqui esfumando. Deixa eu pegar um pouco mais. Só cuidado pra você não se cegar e furar seu olho, viu, gente? Pra depois você se machuca e vai falar que a culpa é minha. Cuidado. Olha isso! Gente! Ai, depois eu venho. E eu não esfumo aqui essa parte, tá? Eu esfumo só em cima. Acertando o que aqui ficou falhadinho. Olha isso! Não é demais? Porque quando você faz com corretivo, você corre o risco de ficar torto ou desalinhado. Agora eu vou fazer o outro olho e já volto. Olha esse cut crease. Claro, agora tem que finalizar o olho. Mas cut crease feito. Sexta e última dica, não menos importante. A gente sempre tem dificuldade de achar um fixador bom. E às vezes gasta dinheiro com vários baratinhos ou caro e não fixa bem o glitter, o pigmento que você deseja tanto usar. O meu truque é que eu uso, na verdade, é um gloss. Sim, gente. Eu uso gloss. Esse daqui, de preferência, vocês usam em color, sem cor. E eu vou mostrar agora pra vocês. Eu vou usar esse pigmento aqui, meio clarinho, com o xenogloss, tá? Eu passo um pouquinho no dedo. Tá vendo? Não tem cor nenhuma. Aí eu vou passar só no desenho que eu acabei de fazer. Passei. Aí agora eu vou pegar o pigmento. Vou vir aqui, colocar um pouco. E vou aplicar. Olha isso. Ele gruda. De uma tal maneira. Vou fazer o outro olho, terminar a make e já finalizo o vídeo aqui com vocês. Bom, gente. Voltei com a make pronta. Pra vocês verem que dá super certo o cut crease. E eu quero muito que vocês testem aí, na casa de vocês, todos os truques que eu passei aqui pra vocês. E é que, real mesmo, eu faço dia a dia e eu nunca contei pra vocês. Eu falei, não, por que não trazer pra vocês? Se vocês gostam disso, de coisas caseiras, práticas e baratas, façam e que, real, dê resultado e funcione. E antes de finalizar o vídeo, eu queria fazer um desabafo. Quer dizer, um agradecimento a todas as pessoas que sempre me apoiam. Nessa maratona que é conseguir crescer com o canal, com o Instagram. E tá vindo muita gente me elogiar em relação a conteúdo. Como que eu tô me comportando diante da câmera, que eu tô cada vez ficando mais natural. E o pessoal tá retornando. E eu fico muito feliz que vocês estão gostando. E eu me sinto um pouco mais próxima. Por exemplo, às vezes eu venho ou é por aqui pelo canal ou lá no Instagram. Eu sempre tô dando dica pra vocês. Que, que nem agora, que funciona comigo. E eu quero passar pra vocês. E aí vocês vêm lá no Instagram. Ai, eu fiz esse teste. Deu super certo. Tô adorando suas dicas. E isso eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Quero cada vez mais me aproximar, assim, de vocês. E ter credibilidade, né? Com o que eu falo. Então, eu não gosto de trazer coisas... Ai, só que é modinha. E quando você vai fazer aí, não funciona. Então, pra mim, isso eu não acho bacana. Mas eu tô mega feliz porque eu tô tendo um retorno de vocês. Vocês realmente estão gostando do conteúdo aqui do canal e do Instagram. E é isso. Eu espero sempre estar aqui junto com vocês. E crescer cada vez mais, se Deus quiser. Tá bom? Um super beijo. Fiquei com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Gente, voltando. Não se esqueça de deixar o like aqui. E comenta aqui se vocês já conhecem algum truque desses. E se vocês já fizeram e se deu certo. Beijo. Agora fui.